E aí, meu nome é Oli Natu e esse aqui é mais um mega compilado com os meus melhores vídeos. Eu espero que você goste, tá? Ótimo vídeo! O professor de vocês não pôde vir, ele tá doente. Nossa, que pena, diretor. A gente vai sair mais cedo. Entretanto, vocês não vão sair mais cedo porque temos uma professora substituta. Substituta? Mãe? Ela é sua mãe? Aluno desconhecido, aqui eu não sou sua mãe, eu sou a professora. Tá de brincadeira. É sua mãe, cara? A gente vai ficar de boa? Acho que não, hein? Oli, sai de sala. O quê? Eu não tô conversando não, eu tô pegando uma caneta emprestada. E cadê a sua? Não achou, né? Naquele quarto podre que você vive? Mãe? Não me chame de mãe aqui e você vai levar um bilhete pra casa. Como é que é? Amanhã você só entra com seus pais. Cuki! Cara, ainda bem que eu não sou você. E eu sou a professora substituta, já que o professor de vocês tá de atestado. Alguma dúvida? A senhora é mãe do Oli e é professora, por que que ele é burro? Tá tirando, né mano? Olha aqui! Se alguém souber a resposta dessa, ganha ponto extra, porque eu também não sei. Ah, mais uma piadinha dessa e você sai de sala. Separem uma folha em branco que hoje é prova surpresa. Assim do nada, professora. Exatamente, gênio. É assim que a prova surpresa funciona. Depois o Oli que é burro, né? Vamos ler a questão 1. Tá, uma pessoa gasta 100 litros de água por dia no banho. Ficando 3 dias sem tomar banho, quantos litros Oli economizou na semana passada? Mãe! Professora! Me chame de mãe mais uma vez, que eu vou falar que você tem foto daquela menina bem ali no seu computador. O quê? Cuki! Quem que trouxe a torta de climão? Que pesadelo é esse? Tu tirou quanto, mano? Tirei 0, mano. 0? Muito burro. Tu tirou quanto? Tirei 0,5. Tu só acertou uma questão, cara. Tu também é burro. Sim, mas tu é mais. Deixa eu ver tua prova aí. Morra de inveja. Oxi, eu coloquei a mesma coisa que tu e na minha tá como errada. Professora! Não, mano, sai fora. O que que foi? Peraí, mano. Por que que a minha tá como errada se eu coloquei a mesma resposta que ele? Nossa, isso é verdade. Eu errei, ó. Viu? Os dois tiraram 0. Olha aí, cara. Foi mal, cara. Tá feliz com isso, filho? Em casa a gente conversa sobre o seu 0, tá? Não me chame de filho. Aqui a senhora é só minha professora. Esqueceu? Psss! Estão liberados. Tô te esperando lá fora, tá? Amanhã o Olí está de atestado. Reposição de aluno feriado, professor. Tu acha que eu também queria estar aqui olhando pra tua cara? Ué, então libera a gente. Não dá pra liberar vocês assim do nada, sem motivo. Ué, cadê meu livro? Esqueceu, né? Aí, sem livro não dá pra dar aula. Pior que é verdade. Vamos embora então, né? Eu trouxe um livro extra, professor. Quem é que traz livro pra escola? Ainda mais dois. Vamos lá, página 70 e... E seu alarme de incêndio? Com certeza, hein? É melhor a gente sair daqui. Espera aí. Os bombeiros já chegaram? Fui eu que chamei, professor. Então vamos continuar, né? Meus parabéns. Professor, explodiram o bebedouro, então a gente tá sem água, viu? Aí, sem água não dá. A gente vai ter que ir pra casa. Tô morrendo de sede. É, sem água eu vou ter que ir. Professor, lá vem. Acabou a água, professor. A gente tem que ir pra casa. É, sem água eu vou ter que liberar vocês. Professor, lá vem. Já que temos água, vamos continuar, né? Eu te odeio, cara. Eu vou querer que vocês façam um resumo do capítulo 7. A gente já fez isso, professor. Ah, já fizemos? Boa, moleque. É, professor. A gente já tá adiantado. Então tá bom, então. O resumo ficou pra ser entregue hoje, professor. O quê? Então é isso, a data limite é hoje. Professor, deixa eu entregar o meu amanhã. Se eu deixar você entregar amanhã, Oli, é injustiça com seus colegas. É, seja justo, cara. Cala a boca, mano. Professor, é que o meu cachorro comeu meu trabalho. Ah, o trabalho era pra ser enviado por e-mail. O meu cachorro é gamer? Eu ainda vou abrir um restaurante vegano na beira do mar. Oxe, tu nem é vegano. Só pra colocar o nome dele de navegano. Também vou abrir um restaurante vegano. Mas o meu pode ser em qualquer lugar. Só pra colocar o nome de contrafilé. Também tô pensando em abrir uma cafeteria. E gráfica. Imagina o nome. Café impresso. Cafeteria não. Queria abrir uma sorveteria. E livraria. Imagina o nome. Milk Shakespeare. Ou abrir uma loja de lingerie. Qual seria o nome? Decoração de interiores. Eu ainda vou abrir uma lan house, mano. Uma lan house? E que também venda lanches. Aí eu vou colocar o nome dela de lanche ou net. Eu prefiro abrir uma padaria. Onde tenha um prédio em construção. Só pra colocar o nome dela de pão pra toda obra. Ou abrir uma fábrica de sal chamada Agosto. Imagina o slogan. Todo mundo usa sal Agosto. Pensando melhor, vou abrir uma grife de calça jeans pro público evangélico. Imagina o nome. Só Jesus na calça. Na verdade, eu acho que eu vou lançar uma marca de papel higiênico. Qual seria o nome? Olímpicos. Posso confiar em vocês? Vocês vão ficar quietos? Pode. Não, não posso. Por isso que eu deixei um dos alunos anotando o nome de quem conversar. Tô saindo, hein? O que que foi? É tu, não é? Eu o quê? Eu nem tô com caneta e papel. Não se esqueçam, queridos amigos. Aqui na escola, aqueles que não passam a cola na hora da prova são a escória. Mas aqueles que anotam os nomes são piores do que a escória. Professor? Há quanto tempo o senhor tá aí? Eu nem saí da sala ali. Cookie? Direção? Tá esperto, hein? Não, mãe. Deixa que eu aprendo sozinho. Não. Eu vou te ensinar. Olí. Se vira aí. Olha pro papel. É uma conta simples. Eu tô olhando, mãe. E eu não sei. Como é que tu não sabe isso, criatura? Tá vendo? A senhora já tá ficando com raiva. Se eu tenho cinco garrafas numa mão e seis na outra, o que que eu tenho? Um problema com bebidas? Não. Onze. Onze garrafas, garoto. Onze. Isso ainda é muito, né? A senhora deveria procurar ajuda. Eu desisto. Tá vendo? Depois a senhora não quer que eu desista da matemática. Que que você manda, patrão? Então, as notícias não são nada boas pra você. Pode mandar. Meu horóscopo falou pra eu receber tudo e olhar o lado positivo. O seu atendimento é péssimo ali. Como assim? Eu brinco com todo mundo. Exatamente. O cliente falou que você mandou isso aqui no orçamento. Cookie? I wanna eat some... Ele pediu uma bicicleta meio barata. Uma... Haha. Já que o seu horóscopo falou pra você olhar o lado positivo, parabéns, você foi promovido a cliente. É sério. Olha pelo lado positivo. Tá bom, vou querer comprar uma bicicleta. E eu acho que você deveria me readmitir. Que? Não foi você que falou que o cliente tem sempre razão? Você começa amanhã. Porque eu não posso ter um cachorro, mãe. Cachorro dá muito trabalho e vai terminar sobrando pra mim ter que levar ele pra passear. Não. Escolhe outro bicho. E um pincher? Não. Rato também não. E um gato? Pode, gato pode. Valeu, mãe. Cheguei. Deixa eu ver esse bicho aí. Tá bom. Vem. Já tem nome? Esse é o Bob, o gato. Tá de brincadeira com a minha cara, né menino? Que que foi? Isso é um cachorro disfarçado de gato ali. Nossa. Fui tapeado. Pedido número 25. Opa, sou eu. Obrigado. Pedido número 26. Esse sou eu. Valeu, hein? Pedido número 26 e meio. 26 e meio sou eu. Obrigado. Deve ser preferencial. Pedido número 29. Oxi. O que que tá acontecendo aqui? Pedido número 28. Ah, o meu deve ser o próximo. Pedido pra qualquer pessoa de camiseta azul. O quê? Ei, eu tô de camiseta azul. Obrigado. Droga. Eu deveria ter colocado minha camiseta azul. Pedido raiz quadrada de 9. Professor, a prova é com consulta? Isso, a prova é de consulta ao caderno. Beleza. Valeu, professor. Cookie. I wanna eat some... Tu não vai copiar não, Oli? Claro que eu vou. Olha aqui, ó. Que droga, cara. Falei pra você copiar. Olha a conversa paralela aí. Desculpa, não entendi. Você quis dizer filme de máscara? O celular tá com vírus. É o famoso vírus, né? Você também tá famoso, né, Oli? Tô não, professor. Tá. Vai lá no diretor ali, que é um autógrafo seu. Que zona é essa aqui na cozinha? Onde, mãe? Não seja esse engraçadinho não. Eu sei que foi você. Nossa, mãe. Tudo isso por uma faca suja. É assim que começa. Depois tá batendo na minha cara. O quê? Tá, eu vou lavar. Tu não vai secar, não? Pra quê, mãe? É só deixar ela aí. A água vai evaporar. É o ciclo natural, né? Beleza. Eu não faço mais comida. Que isso, mãe? A senhora sabe que eu não sei cozinhar. Eu vou morrer de fome. Ué, é o ciclo natural. Tá, eu vou secar. Aí os cara não tancou a guerra e foi de base. Meus parabéns, Oli. Falei que o meu trabalho tava bom. Essa foi a pior apresentação de trabalho que eu já vi na minha vida. Construção ridícula e preguiçosa. Não trouxe cartolina. E onde é que tu fez essa pesquisa aí? Na internet. Não, nem na internet tem tanta merda quanto você falou. Você comparou a Segunda Guerra Mundial com a... Como é que é o nome? A Grande Guerra Ninja. Naruto. A Grande Guerra Ninja, cara. Eu posso me sentar? Ainda não. Turma, tomem o Oli como exemplo, tá? Façam tudo o que ele fez, só que ao contrário. Deixa eu... Cadê o trabalho escrito? Já te entreguei. Sai de sala, Oli. Mãe, já decidiu se vai deixar eu ir ou não? Já arrumou o seu quarto? Já. Estudou pra prova? Sim. Já colocou o lixo pra fora? Sim. Tirou o frango do congelador? A senhora não disse pra tirar frango do congelador, mãe. Ah, era só pra ver se você ia mentir. Ah, então eu posso ir? Pode. Valeu, mãe. Ah, já lavou meu carro? A senhora não tem carro. Só vai sair depois que lavar o carro. Era só dizer que não, mãe. Vou pensar no seu caso. Prestem atenção na pergunta, gente. Pra vocês não responderem errado. Por que o senhor falou isso quando olhou pra minha prova? Por que será, né? Lê direito. Mas eu já li. Vou responder a questão 1 pra vocês entenderem. Beleza. E assim o resultado é 7. Muito bom, professor. Viu como é simples? Sim. Faz de novo. Não era esse iPhone que eu queria, não, pai. Quem comprou foi o seu avô. Reclama com ele. O que foi, seu futuro? Não gostou do sapato, não? Não, é que eu não gosto muito dessa marca de tênis, né? Eu acho que ele gosta da Lacoste, né, filho? É, mas depois eu compro um sapato lá pra mim. Não, eu levo lá no seu menino. Ele tem esse Lacoste lá. Não precisa, avô. Precisa, não é trabalho nenhum, não. O que que tu acha desse modelo aqui? Quer saber? Eu fico com o iPhone. Tirei 9,5, errei uma. Exatamente. Yoli, parabéns, você tirou 10. O quê? 10? Coloca alguma diferente pro professor não desconfiar, hein? Beleza. Olha a conversa paralela. Ah, é, tem que marcar uma diferente. Vou marcar a letra C. O tempo acabou, me entreguem as provas. Tirei 10, mano. Como? Se tu colou de mim? Não interessa. Eu tirei a maior nota da sala. Professor, o olho colou de mim. O quê? Então você deixou ele colar. Isso, pode zerar as duas provas. Que merda é essa, mano? Nem eu, nem você. Mas que filho da... Mano, onde é que tu tá? Tô em casa, mano. Tem alguém gritando ali no portão e eu tô fingindo que não tô escutando. Sou eu. Ah. E aí? E aí o quê? Tu não vai abrir, não? Ah, eu não tô em casa. Quer ir ali no mercado, filho? Ah, não quero ir não, mãe. É que hoje é meu dia de folga e... Tá bom. Tá bom? E você, filho, quer ir no mercado ali comigo? Quero. Beleza. Lá tem aquele Playstation que você queria? Tem sim, mãe. Boa. A gente já aproveita a viagem, né? Espera, mãe. Pensando bem, eu nem saio de casa, né? Eu quero ir. Tá bom? Beleza. Aí você vai com seu irmão, tá? O quê? O Olick vai comprar o Playstation pra mim, mãe? Isso. Ele não é o melhor irmão do mundo? Eu deveria ter ido trabalhar hoje. Eu vou querer o Playstation 7. Cadê o troco do pão? Que troco, mãe? Não seja esse engraçadinho, não. Cadê o troco? O Seu Futurinho falou que o troco era dele. Que conversa é essa, moço? A senhora acha que o frete foi de graça? Não, mas eu tô defendendo o meu cliente. Então tá bom. Viu? Olinho, uma semana lavando a louça, tá? Oi, mano. Eu tentei, né? Você não quer não, né? Tu vai querer pedir o quê pra comer? Pode ser hambúrguer. Ou cachorro quente. Anda logo, menino. Decide qual dos dois. Qualquer um, mãe. Eu mereço, viu? Larga esse jogo e vai comer. Já chegou? Que merda é essa, mãe? Você não se decidiu, ué? Não é possível, mano. O que que foi, filho? Nada, mãe. Você quase não tocou no seu Tenai, que é? I wanna eat some Oreos, playing with corn. Não, tudo tem limite. Tá vendo o que aí, mano? Tô vendo a zebra que deu no Oscar. Até criança tá querendo opinar sobre isso agora. É agora, ó. Espata Tubarões perdeu a linha, cara. É, mas o Martin também, né? Quem terminar de copiar já pode ir pra casa. Opa. Tu já terminou? É claro. Duvido. Deixa eu ver. Oxe, oxe, oxe. Eu não tenho que provar nada pra tu, não, moço. Tu não copiou certeza. Copiei, pô. Tu que é lerdo. Tchau, Oli. Tchau, professor. Ah, Oli. Traz o caderno aqui pra eu dar o visto. Deixa eu ver isso aqui, menino. Tu ir embora sem a matéria. Claro que não, professor. E o trabalho é em dupla. Pode ser dupla de três, professor? Pode. Oi, mano. Mas só dois ganha nota. Ah. Bora nós dois, então? Pode ser. Fechou, então. Vamos fazer assim. Cada um faz a sua parte e depois a gente junta tudo no final. Fechou, fica melhor. Esse trabalho aqui é de vocês? Isso, professor. É o nosso. Hum. Era pra ser um dez, mas vai levar cinco. Cinco? Eu ainda falei, tu desenhou muito realista, mano. Cliquei. Minha família realmente não bate bem. Como que a pessoa te dá um presente de dois meses adiantados? Dave, eu te amo, mas a gente tem que tratar isso. A Raquel me deu uma coisa muito útil. Um Alexa. Aí sim. Mas era golpe. Ela vem aqui no meu quarto pra colocar lembretes pra eu pagar lanches pra ela. Opa, Caio Castro? E pega esse ócleo que a Shai me deu. Tá bom, tá bom. Não vou usar muito pra não estragar, né? Ganhei também um teste... Não, um teste de ancestralidade. Aí eu mandou muito. Ela também me deu um ganso. Sério, eu não tô brincando. Ela comprou um ganso na internet. Mas cancelou a compra quando eu tava vendo receitas de ganso. Aí me deu essa caneca do Ganso Lee. Mano, olha esse povo. O Joji me deu um presente brabo. Passagens pra eu visitar o meu maior presente. Eu tava morrendo de medo de pegar avião. Eu era virgem de avião. É assim que fala, né? Não fiquei na janela, mas o cara fez um vídeo pra mim. Tem que manter o status, né? E meu filho é lindo, né? Pode falar. Aí ele dando um mortal na piscina. Mas infelizmente, ele é um gamer. Não, eu sou profissional. Saí com minha mãe também. Sabe, hoje é o meu aniversário e eu só queria agradecer a todos vocês por tudo. E no fim, eu sempre quis dar orgulho pra vocês. Nossa, mãe. Você tá conseguindo vergonha? Um dia eu consigo. Deu 5 e 30. Deu muitos dinheiros, hein? Deu. Qual vai ser a forma de pagamento? Dinheiro retornável. Como é que é? Esse que eu pago e você me devolve. Ah, cartão. É, cartão. Crédito ou débito? Quero não, obrigado. Não. Você quer passar no crédito ou no débito? Você acabou de inventar essas palavras. Desculpa, mano. Vocês estão com sede? Quer alguma coisa pra beber? Eu quero água. Beleza. E você? Pode ser um coquetel ou pina colada. Mano, você não pode pedir um coquetel na casa dos outros. Ah, eu não sabia. Eu até podia fazer, mas eu não tenho nada alcoólico. Não, tá tranquilo. Pode ser um milkshake. Mano, pede uma bebida doméstica. Tá, é difícil. O que é que você pediu? Água. Água, tá bom. É, você tem gelo? Sim, eu tenho gelo. Raspadinha de morango. Como é que ele vai fazer raspadinha de morango em casa? Eu tenho uma máquina de raspadinha em casa. Eu faço pelo menos 30 por dia. Você toma 30 raspadinhas por dia. O que é que você pediu mesmo? Água. Eu só tenho água. Deixa, eu vou tomar minha raspadinha em casa e depois eu volto. Professor, eu posso ir no banheiro? Em inglês, I go to banheiro. Como é que é? Ele não falou isso, não. Aí é bilingue. Só vai quando falar certo. Anda. É... Eu nem tô com tanta vontade assim, não. Pode continuar a aula, professor. Aham. A aula hoje vai ser na sala de vídeo. A gente vai assistir filme? Isso. Em inglês, obviamente, né? Tranquilo. Eu deveria ter comprado a pipoca, cara. Filme em inglês, sem legenda. Resumo pro final da aula valendo 5 pontos. Clique. Será que é Charlie Chaplin? Ô, Lee, coletivo de peixes. Peixada? Não. Cardume. Olha aí. O que tem a ver, professor? Os caras perdem a oportunidade. Tu tá falando de quê, criatura? A oportunidade. Ó, coletivo de capivara. Capivárias? Mas é verdade. Tipo, calculadora. Deveria ser tipo... Matemáquina? Exatamente. Vinho suave. Suavinho. Descascador de alho. O nome é uma frase. Podia ser descascar alho. Ô, Lee, sai de sala. Vamos continuar. Coletivo de gado. Amigo. Vamos beber isso. Quero, mano. Cala. Ô, vai me dar um pedacinho também. Ô, vai me dar um pedacinho também. É aí, man. É aí, man. É aí. É isso, mano. Eu faço, pô. Eu tô de dinheiro. Eu só quero. Eu só quero. Eu faço. Ele não quer mais não. Ele já tá bom já. Toma aqui, mano. Nossa, tá doido mesmo, hein? Tem estrutura nesse bolo aí. Obrigadão, viu, mano? Dá um cookie. Ô, Lee, eu posso assistir no seu celular? Assistir? Eu sei que tu quer jogar no celular, cara. Eu posso? Nunca. E sai daí que ele tá carregando. Tá bom, não precisa ficar estressadinho, não. Eu, hein. Aham. Quem não te conhece, que te compra. Ô, Lee, bora assistir One Piece de novo? Do começo? Tá. Deixa eu pegar meu celular aqui. Não precisa. A culpa é sua que trocou a senha. Eu vou te matar. Próximo. Doutor, eu tô grávida e meu bebê tá se mexendo muito. Parece até que tá dançando. Dança do ventre. Boa, doutor. Um dia você chega lá, né? Eu aconselho cinco vídeos por semana, aí você posta no... E o que você tá sentindo? Não sei, doutor, mas quando eu como, parece que não tem gosto nenhum. Entendi. A loja de temperos fica aqui do lado. Sua altura é normal pra uma criança de sete anos. Mas eu tenho vinte anos, doutor. Preciso de uma solução. Hum... Identidade falsa? E aí, doutor, já saiu o resultado dos exames? Sim? Boa. Tô morrendo de curiosidade. E não é só de curiosidade, não. Como assim? Hã? Nada? Como é que tá a família? Ah, tá todo mundo bem. Que bom, né? Fala pro seu avô que eu mandei lembranças. Desculpa, mas o meu avô já morreu. Sim, eu sei. Ah. O quê? Eu acho que dá tempo de eu passar na churrascaria. Quer o miojo? Aqui. Quero. Já tô avisando, isso aqui vai cair na prova. Então já notem aí, viu? Ô, Li, tá prestando atenção? Tô, professor. Então qual o resultado da questão dois? Vixe... Questão dois é... Sete. Tá certo. Boa, mano. Mano. Que merda é essa? Tá tudo bem, professor? Sai de sala. O quê? Por quê? Por quê que você fez isso? Cookie. Pega um copo de água lá pra mim, mano. Oxi, pega tu. Eu sou visita, cara. Tu já tá aqui há 20 dias, mano. Aí, já vai mudar de assunto? Não, eu fico com sede. Vai pegar a tua água, moço. Não. Tua preguiça não é normal, não, cara. Preguiça. Eu. Ai, ai, viu? Mano, olha o resto da maçã que tu comeu. Eu já vou jogar fora, moço. Eu nem tô falando de jogar fora. Era só tirar o adesivo, cara. Ah. Entra aí, pô. Caraca, tu veio mesmo? Tava fazendo nada em casa, pô. Aqui também, mano. Mó tédio. É a sua mãe? Oi, tudo bom? Tudo ótimo. E aí, o que vocês vão aprontar? Mano, se liga no meme que eu te mandei aí. Mano, se liga no meme que eu te mandei aí. Caramba, mano. Que parada é essa? Meu Deus, vocês têm problema, viu? Seríssimos. Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite, bom, né? Aqui. Aqui. O que que foi, menino insuportável? Então deixa eu cair aí, ó. Cookie. I wanna eat some Oreos. Playing with cards. Yu-Gi-Oh! Oli, vai dormir. Já tá tarde. Já vou, mãe. Sai daí, cara. Tu é muito burro. Faz eu rir não, cara. Te peguei. É sério isso? Apaga a luz, mãe. Cookie. O que que você tá fazendo aí? Lavando a louça, mãe. E o que que tá acontecendo aqui? Tô arrumando meu quarto. Tá arrumando? Aqui, mãe. Peguei pra senhora. O que que é isso? Água. O que que tu colocou aqui dentro? Nada, mãe. Tá, pode ir embora. Eu, hein? Esse menino tá querendo alguma coisa. Mãe, eu posso ir numa festa na casa do Girão? Eu sabia que naquele dia que você lavou a louça, arrumou o seu quarto e veio me fazer agrados, você tava querendo alguma coisa. O quê? Você não me engana. A resposta é não. Cookie. Oli, o que que você comprou? Nada, não mexe aí. Oli. Agora não, cara. O que que tu fez, moleque? Eu só tentei ajudar. Valorizou, hein? Agora é o mouse sem fio. Não tem graça, mãe. Droga. Eu nunca vou te perdoar, moleque. Nunca. Mãe, fala pra ele me perdoar. Aí, perdoa o menino? Nunca. Eu compro pastel pra você. Quantos? Vai, fala o poder que você queria ter e eu tento deixar ele inútil. Tá bom. Eu queria ter o poder da invisibilidade. Mas sua invisibilidade só funciona no escuro. Que merda, hein? Minha vez. Ler mentes. Mas você só pode ler sua própria mente. Ué? Esse aí eu já tenho. Agora eu. Magnetismo. Boa. Mas você só atrai balas. Minha vez. Respirar debaixo d'água e falar com os peixes. Hum, desisto. Esse aí não dá pra piorar não. Já é bem merda mesmo, né? Ganhei. Ei, vai lá e chama a vovó de velha. Ela vai amar. Sério? Tá bom. Nossa, vovó, a senhora tá muito velha, né? Como é que é, menino? Muito velha, parabéns. Vovó, a senhora já viu um dinossauro? Quem que te mandou falar isso? Foi o Oli. Não, vó, é que... Ti, fecha, menino. Véia é a tua avó. Agora é a senhora que tá dizendo. Cookie. Teu avô tem razão. Oxi. Ô bicho sem futuro. Vó, qual era o seu dinossauro preferido? Você se acha vingativo? Não. Pode se abrir comigo, eu tô aqui pra te escutar. Tá, teve uma vez que eu levei um pouco pro lado pessoal. Aham. E como foi isso? Então, eu tinha assistido um filme. Finalmente chegou. Aham. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Só foi isso. Aham. Interessante. Cadê esse cara, mano? Finalmente. Que que foi, pô? Cadê a cartolina? Tá de brincadeira que era pra hoje. Já era. Era a única coisa que tu tinha que trazer, cara. A cartolina. Putz. A gente vai ter que reprovar de novo. A gente tá no meio do Anaíndole. Ah, é? Como eu sabia que vocês iam esquecer, eu trouxe uma cartolina extra pra vocês. Qual é a palavrinha mágica? Obrigado? Não. Pix. De 20 conto. Ah, ladrão. Tem 20 reais aí, mano? Chegar em casa eu te faço pix. Eu nunca mais vou ver esse dinheiro. Boa. Que pix? Eu não tenho nada na conta. E é assim que faz marketing. Vai, Oli. Tu escreve na cartolina. Por que eu? Porque tu não fez nada no trabalho. Faz pelo menos isso. Tá bom. Só presta atenção pra não fazer merda, hein? Só tem essa cartolina. Tô prestando atenção. Tá escrevendo muito grande. Relaxa, vai dar certo. Pronto. Que merda é essa, cara? Pelo menos coube, né? A sua incompetência me assusta. Silêncio! Os colegas de você estão apresentando trabalho. Continua. Então, como eu tava dizendo... Só um minuto. Oli, você não vai falar nada na apresentação? Eu? Sim. O trabalho é em grupo e você não falou nada até agora. É que minha parte do trabalho é outra, né? Ah, tudo bem. Mas pega aqui essa fita pra você não ficar segurando a cartolina com a mão. Não! Precisa não, professor. Deixa eu adivinhar. A sua parte do trabalho é segurar a cartolina? É, professor. Alguém aí vai querer usar a fita? Não. Precisa não, professor. Não, tá de boa. A gente segura na mão. A gente segura na mão. Cookie! Eu não ganho pra isso, não. Vai jogar, Oli? Não vou não, mano. Beleza. Segura meu celular aí. Ah, tá bom. Oli, tu não vai jogar não, né? Não. Segura meu celular aí. Tá bom. Oli? Tá, deixa que eu seguro teu celular. Valeu, mano. Nada. Ou, tu não quer que eu segure teu celular, não? E foi assim que eu me tornei o maior revendedor de celulares do Brasil. Tá tudo no mindset. Alguma pergunta, gente? Tu entendeu, mano? Entendi. Tu não entendeu, não? Não. Professor, Oli tem uma pergunta. O quê? Opa, qual a pergunta, Oli? Nada não, professor. Anda, pode falar, rapaz. Eu tô aqui pra isso. Como é que eu posso dizer... Eu não entendi o conteúdo a ponto de formular uma pergunta. Tá tudo bem. Tecnicamente você não tem nenhuma dúvida, né? Aqui. Estão liberados. Prova amanhã, tá? Pelo menos amanhã eu vou ter as perguntas. Você é fluente em alguma língua? Só em português mesmo. Boa. Verbo trabalhar na segunda pessoa do pretérito perfeito do subjuntivo seria... O senhor pode repetir a pergunta? Claro. Verbo trabalhar na segunda pessoa do... Essa não, a anterior. A anterior? Você é fluente em alguma língua? Não. Clique. Alguém tem um corretivo? Se você chegou até aqui, deixa aqui nos comentários. Aranha de patins. Que aí eu vou saber que você assistiu o vídeo inteiro, demorou? Muito obrigado por assistir o vídeo todo. Não se esquece de se inscrever no canal. Deixar o seu like e o comentário, tá bom? Tamo junto. Eu fico por aqui. Fui. Tchau. 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 Obrigado.